E aí seu Helder, hoje nós vamos instalar uma Starlink e a partir de agora eu vou estar mostrando para vocês que ele aqui que é o instalador, famoso pai instalador e hoje eu vou estar mostrando um dia de serviço dele. Vamos instalar bastante Starlink na zona rural para vocês. Então vamos começar por esse espetáculo de lugar, olha, olha essa vista gente, sensacional. Agora, enquanto vocês vão vendo a paisagem da fazenda, eu gostaria de passar algumas informações para vocês. Nessa fazenda tinha sinal de celular, mas geralmente o sinal na zona rural ele é fraco e oscila pra caramba. Por isso existia nessa fazenda uma internet via link 4G. Só que como a internet é limitada e também ela acaba não atingindo uma velocidade muito alta, essa era uma das desvantagens dessa internet ali. Nesse sentido, ao colocarmos a Starlink num sítio, numa roça, numa fazenda, é o lugar mais apropriado para ela, mesmo que ela seja um pouco mais cara. Mas mesmo assim você deve estar se perguntando, será que vale a pena gastar com a Starlink? Bom, outras internets dependem de outros aparelhos e isso pode ser que encareça o processo, já que há uma demanda que vai além da instalação dessa internet, como a montagem de equipamentos, antenas, modems, roteadores e outros além que podem ser inclusos dependendo da rede ali local que quer se fazer ali. Por exemplo, se lá não tivesse um bom sinal de telefone e o link não pegasse 4G, provavelmente nós teríamos que ter instalado ali uma torre para que alcançasse a transmissão da operadora e essa conexão só seria viável assim e isso encareceria todo o processo. E ainda mais pensarmos que com a Starlink a gente gasta apenas a antena e a mensalidade. Claro que nesse caso que a gente montou nessa fazenda, existia um sistema de rede integrado ali, então foi necessário o auxílio do técnico para estar ampliando ali aquele sinal que foi dado à antena da Starlink. Logo, esse tipo de tecnologia vem muito a calhar. E o que acontece também é que é uma tecnologia que ao longo dos anos ela vai melhorar. É uma tecnologia que agora que está começando. Então a gente está vendo uma possibilidade tanto dela se tornar mais acessível e ela cair de preço também. Agora vamos tirar ela da caixa e instalar. Então aqui a gente já tem que estava lá dentro da caixa. Dentro dessa caixa não tem nada de muito diferente. Vem os suportes aqui para que a gente tirou, o aparelho do moldem, o cabo que ele é gigantesco com as conexões que é bem simples, assim como o nosso manual, que é de fácil instalação. E nós temos aqui a nossa antena. Muito prática, né? Muito prática essa antena. Bem fácil. E aí eu vou estar mostrando para vocês todo o processo de instalação. Agora a gente já está em cima do telhado. Por quê? Porque agora a gente vai colocar um suporte que foi feito para fixar a antena, de modo que ela não fique presa na telha. que esse suporte aqui vai ser fixado como se fosse um suporte de placa solar. Então ele vai ficar de uma forma que se vier uma tempestade, vier alguma coisa assim, que essa antena vai ficar super segura e não vai voar ou acontecer alguma coisa. E também que a gente não vai precisar estar furando a telha, que é o mais importante, porque ninguém quer vazamento do telhado. Aqui, então, ó, a gente colocou debaixo do telhado, fez o suporte, ó, colocou assim, de forma que ele fica alinhadinho com a telha e agora a gente vai estar profusando. Aqui o ambiente, gente, como a Starlink você tem que estar em um ambiente totalmente livre, né, não tem árvore, não tem nada ao redor, né, que é o mais importante, porque tem que estar pegando o céu para ficar bem alinhado com o satélite. Agora a gente já fixou o suporte e tá colocando as telhas de volta, tá vendo que ela fica encaixadinha e ela não sai. Pode vir um vento que for que isso aqui não sai. Agora nós vamos escutar o cliquidão. Pronto. Aqui, gente, a gente tá na sala. E aí a gente colocou o aparelho lá em cima Vou mostrar pra vocês Ele tá lá E a gente prendeu ele com uma chapinha E ele não vai cair, ele vai ficar quieto E ela já se posicionou Tá vendo que ela tava em outra posição, né? Quando eu mostrei pra vocês anteriormente Aqui ela já vai alinhando E aqui a internet já tá pegando Como vocês viram a gravação do celular Agora vamos para o celular Já que a antena já tinha sido configurada anteriormente Eu não vou mostrar aquela etapa de configuração da antena Mas como você viu O céu tava bem limpo Então ela não tinha nenhuma obstrução ali pendente Porque é o que se pede ali pra dar uma avaliada No tipo de obstrução quando vai se instalar a antena E aí esse sinal não tinha nada pra atrapalhar ele Porque o céu tava bem limpo Agora enquanto eu fui mapeando o wi-fi na casa Pra ver se o roteador alcançava um bom sinal em diferentes pontos da casa Eu gostaria de passar mais algumas informações pra vocês E aí vocês aproveitam e veem e veem mais um pouquinho dali Daquele local porque ele é muito bonito E deu pra ver um pouquinho Enquanto eu fui mapeando a casa Apesar que a conexão ainda tava bem estável Você já percebe aqui que a velocidade é bem alta O que já supera o link da operadora, né? Que é via celular E isso já vem muito bem a calhar aqui Principalmente se a gente quisesse aqui jogar algum jogo Ver alguma coisa assim Que dependesse muito de internet Até mesmo se fazer uma live aqui Então já seria uma vantagem tremenda Em relação aos outros modelos De via rádio Ou então outro tipo de internet O kit comprado da Starlink foi de segunda geração E foi aquele que teve aquela promoção de 50% Eu acho que a mensalidade na época Tava em torno de R$240 E a antena foi em torno de R$1.000 Mas os impostos ali que já vai embutido, né? Pra gente pagar Esse tipo de internet ainda ela é meio onerosa, né? Ela é meio cara Mas ela fica bem mais viável Porque ela não é limitada E a velocidade dela é bem mais alta Do que se fosse alcançar com um 3G ou um 4G Ou até uma internet via rádio Já que a velocidade ali naquela fazenda Não passava de 20 MB Então imagina a qualidade que foi Pra esse cliente ter essa internet agora É muito mais tranquilidade, né? Agora, se você quer algum contato aqui Que faça esse processo, né? Que coloque uma rede ali Pra você tá ampliando essa capacidade Do roteador da Starlink Eu vou tá deixando aqui, né? O contato do cabecinha Que é o Helder Pra vocês entrarem em contato com ele E fazer um orçamento Tanto na região do centro-oeste de Minas aqui, tá bom? Então vou até estar deixando o link pra vocês Então, gente, é isso que eu gostaria de mostrar pra vocês Eu vou ficando por aqui Nesse lugar muito bonito E até a próxima E até a próxima